Olá pessoal, sou Caio Fayad e seja muito bem-vindo a este espaço. Eu acabei me rendendo a essa moda do youtuber e vou falar 20 fatos sobre mim. Mas como eu sou um youtuber acadêmico, nada mais justo do que eu falar sobre 20 fatos sobre a minha vida acadêmica. Eu comecei a pensar nesse tema de vídeo porque recentemente eu fui convidado pela Dani Rabelo para fazer uma live com ela lá no Instagram dela. A Dani é uma servidora da cidade de São Vicente, que é a cidade onde eu nasci. Lá no bate-papo com a Dani, eu fiz questão que o título da minha fala fosse Da Favela do México 70 à USP. Marcar o fato de ser da Favela do México 70 é importante porque todo o meu posicionamento político se dá pelo fato de eu ser um favelado. Quando vocês me veem aqui pelo YouTube, não passa na cabeça que eu possa ter vindo de uma favela. E aí eu pensei, que mais coisas será que vocês não sabem sobre mim e que seria importante saber para que entenda por que eu falo das coisas que eu falo aqui no YouTube. E foi exatamente por esse motivo que eu decidi fazer os 20 fatos sobre mim. Bora lá? Número 1. Fiz toda a minha educação básica na escola pública. Como falei pra vocês, que eu vim da favela. Por extensão, a minha família não teria condições financeiras de pagar uma escola particular. Então, deixo bem claro aqui que sim, eu fiz ensino fundamental e médio em escola pública. Número 2. Eu já fui humilhado por uma professora de português. Vocês devem estar se perguntando, mas o que esse item tem a ver com a formação acadêmica? Mas o fato que eu fui humilhado é bastante curioso. Eu estava numa aula de quinta série de língua portuguesa e aí a professora perguntou O que vocês vão ser quando crescer? A ideia era que a gente fizesse uma redação sobre isso. Mas antes de começar a redação, ela resolveu perguntar para algumas pessoas. Perguntou para alguns alunos que disseram médicos, engenheiros, advogados. Sabe qual foi a minha resposta? Eu enchi o peito e falei Eu quero ser presidente da república. Foi o início do insônio. Só que, deu tudo errado. Em frações de segundos, a professora respondeu Se você for presidente da república, eu mudo de país. Eu mudo de país. Pois é, gente. Essa foi a resposta da professora. E embora eu tivesse sido humilhado pela professora de português, eu sempre fui bom aluno em português. Tanto é que eu ganhei uma TV em um concurso de redação. Foi o concurso da cidade inteira. Era uma promoção sobre os cuidados contra a dengue. E eu ganhei a TV. O único problema é que eu não tenho um certificado. Eu não posso pôr no meu látice que eu ganhei esse prêmio. Ainda falando um pouco sobre o meu ensino fundamental, eu quase fui expulso da escola. Eu era um moleque encrenqueiro. Arrumava muita discussão, muita briga. Moleque, né? E uma vez a diretora disse Ou você sai dessa escola ou eu te expulso. Eu fiquei morrendo de medo e mudei de escola. Eu quase cursei eletrônica no Senai. Pra nova escola que eu fui, que ficava longe da favela e que ficava perto do centro, os professores incentivavam muito que os alunos fizessem essas provas de concurso de bolsa em escola particular, de provas pra escolas técnicas. E eu fiz várias delas. Passei em algumas, como por exemplo a do Senai pra fazer eletrônica. Mas eu não fui. Porque eu também fui aprovado na escola federal. Então, por uma orientação do meu pai, eu não fiz o curso de eletrônica, mas fiz o ensino médio integralmente na escola federal. E foi uma excelente decisão. Na época, a escola federal não recebia os livros do PNLD. Então, nós tínhamos que comprar todos os livros. No terceiro ano, na época de vestibular, em um tempo que não existia a SISU, eu tive que ir pra Brasília pra fazer a prova da Unibê. Eu tive que ir pra Bahia pra fazer a prova da UFBA. Então, naquele ano, eu tive que pedir auxílio para poder comprar os livros. Foi a primeira vez que eu precisei de programas de permanência. Mas antes ainda, eu tentei cursar informática na ETEC de pré-grande. Eu fiz um semestre inteiro, tenho até o certificado de auxiliar de informática. Mas eu tive que desistir. Pois veja, eu morava em São Vicente. Tinha que me deslocar até pré-grande pra fazer ETEC de manhã. E depois me deslocar até Cubatão pra fazer o ensino médio. Eu era jovem, mas já cansava de tanto busão. Eu cursei Química Ambiental na Unesp. Na época, lá só tinha o bacharelado. Meu pai também não queria muito que eu fosse professor. O que acabou não acontecendo, porque eu me tornei professor. Lá em São José do Rio Preto, eu morei na Moradia Estudantil. O que em alguns lugares se chama Casa de Estudante. Pois bem, foi na Unesp que, de fato, eu precisei das políticas de permanência, de bolsa, de moradia, de alimentação e tudo mais que tinha. Sem as políticas de permanência, eu não conseguiria me formar. Além do quarto pra dormir, a moradia me trouxe os meus melhores amigos. E muitos deles faziam letras. Conversa sobre soci de um lado, sobre pragmática do outro, eu quase cursei uma disciplina optativa de sociolinguística ainda na Unesp. Mas não sei o que deu na minha cabeça, que eu acabei optando por cursar a disciplina de Biologia Molecular do curso de Física Biológica. Então vai somando as coisas aí. Ganhei concurso de redação. Já quando eu fazia química, eu gostava de conversar sobre linguística. Guarda essa informação aí. Quando eu terminei a graduação, eu fui para a Unicamp fazer mestrado. E eu fiz o mestrado em três anos. Demorou tudo isso porque eu entrei sem bolsa. Então eu tive que trabalhar no primeiro ano. E o meu primeiro emprego foi como? Tutor EAD. E foi assim que eu começo na Ensina à Distância. Mas aí veio a tão aguardada Bolsa FAPESP e eu abandonei todos os trabalhos. Quando eu decidi não continuar no doutorado, foi porque eu queria muito ser professor. Então eu mudei de Campinas para São Paulo para ser professor em uma escola pública, na região do Butantan, junto com as aulas do Estado. Eu não queria perder o meu contato também com a universidade. Então eu iniciei um curso à distância pela UFF. Foi a minha especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD. Esse curso lá na frente me rendeu muitas coisas. Ainda sendo professor do Estado, eu também começo uma graduação na USP. Eu comecei o curso de Letras. E olha só, eu queria fazer Letras porque eu queria aprender Linguística. Na minha cabeça ficava assim, olha, eu já entendo como que é as Ciências Exatas, mas eu não sei como funcionam as Ciências Humanas. Então eu fiz Letras justamente pela Linguística. Mas, dentro da Letras, eu acabei indo por um caminho totalmente diferente. Em 2013, eu vivi a greve dos professores do Estado, aquela em que o Alckmin mandou a polícia os cachorros para cima dos professores. Então eu pedi demissão. Eu era categoria O e comecei a procurar emprego. E acabou que surgiu uma oportunidade de eu ser professor do Instituto Federal do Mato Grosso. Fui para o Mato Grosso, prestei o processo seletivo e acabei passando. Então, no período que eu fui professor no IFMT, eu tive que fazer uma pausa no meu curso de Letras. Quando eu volto para São Paulo, eu consigo alguns empregos em algumas universidades em Santos. Mas o mais curioso é que eu fui gestor de polo e AD de uma instituição privada. E quando eu digo privada, é privada em todas as acepções possíveis. E, por fim, mas não menos importante, depois de fazer Química, de fazer Mestrado, de fazer Especialização, eu inicio o doutorado. Hoje eu pesquiso junto ao Programa Interunidades Ensino de Ciências e o meu projeto envolve Química, Literatura e Educação das Relações Étnico-Raciais. Eu fiz justamente esse vídeo porque os meus próximos vídeos irão tocar especificamente sobre a minha pesquisa. Então, se você ficou curioso para saber como eu consegui elaborar um projeto que envolve tantas coisas diferentes, me acompanha nas redes sociais, se inscreva nesse canal, ative o sininho e fique atento, porque em breve mais vídeos sobre a minha pesquisa virão. Abraços do Caio Fayad.